Maísa Beatriz Maísa Como vai? Bem Bonita Muito obrigada, igualmente Quantos anos tem a Maísa? Tenho 10 10 anos, tá bem? Com certeza Queria vir aqui no programa Era meu sonho Era o teu sonho Isso Vamos aplaudi-la Você mora onde? Em Campo Maior, Piauí Campo Maior, Piauí? Isso Vamos aplaudir Campo Maior, Piauí Você canta lá? Com certeza Aonde que você canta? Em todo tipo de evento É mesmo? Isso Quem trouxe você pra cá foi o Piauí? É É que eu tenho um amigo Eu não sei nem o nome dele Eu chamo ele de Piauí Todo mundo chama É o Francisco Olha lá ele É o Francisco Cadê ele? Onde ele tá? Cadê o Piauí? Ah, tá aí em cima Piauí O Piauí é um grande empresário Aqui em São Paulo Ele veio do Piauí Ele chegou Olhou Venceu Tá aí um grande empresário Amigo meu Que Veio do Piauí Pra vencer aqui em São Paulo Graças a Deus E ele Outro dia Ele falou Posso trazer uma menina Sim O nome dela é Maís Ela é linda Ela canta muito Pode trazer aí Trouxe você Parabéns Viu Piauí Você vai cantar o que? A música Minha Felicidade Da Roberta Campos Então fala Maestro Música Música Maestro Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo de amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer Lembra aquele tempo, amor? Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Minha felicidade Felicidade Lembra aquele beijo de amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Essa Beatriz veio do Piauí, especialmente para cantar no programa Raul Gil. Pode falar. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui hoje, por incentivo de toda a minha família, inclusive meu pai, pelo Piauí, que você acabou de falar, você e os meus fãs de lá de Campo Maior, Piauí. Campo Maior, Piauí. Dá um beijo aqui. Pronto, pode sentar lá. Obrigado, Piauí.